Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscila de Arte e Senso do Projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser de palhaço! Muito, 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 muito legal! A gente vai fazer alguns exercícios para soltar o nosso corpo, soltar os músculos do nosso rosto e colocar para fora o palhaço que existe dentro de nós, ok? Primeiro, a gente tem que pensar que o palhaço é um personagem, todo mundo ama o palhaço. O palhaço, na essência dele, lá dentro, 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 dentro dele, ele é engraçado. Por quê? Por que ele é tão engraçado? Porque ele é tão higieno que ele chega a ser bobo. Ele é atrapalhado, ele é desastrado. E ele ri dele mesmo, ele acha graça nele mesmo. Ele não se cobra demais, ele é leve. E assim, o palhaço ensina muito para nós, para a gente agir no nosso dia a dia, para a gente não se cobrar tanto, não se culpar tanto, para a gente ser mais leve. E todo ser humano, todos nós erramos, criança, adulto, principalmente, erra. E o que a gente tem que fazer quando a gente erra? A gente tem que aprender com os nossos erros, ok? E acha graça de nós mesmos, ok? Vamos soltar o nosso corpo, solta o quadril. Depois, na próxima aula, a gente vai pensar num nome legal para o nosso palhaço. A gente tem que pensar numa voz engraçada para o nosso palhaço, porque, lembrando, eu sou a professora Priscila. A minha palhaça, ela tem que andar diferente da professora Priscila. Ela tem que falar diferente da professora Priscila. Tudo é diferente, tá bom? Para as pessoas não se confundirem. Então, a gente vai pensar num nome, num jeito de andar, num jeito de falar, tá bom? Deixa eu pular um anúncio. Aí, porque aqui é... Mão na cintura, desce e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já deu para dar uma despertada. Para o rosto. Abre a boca. Mostra os dentes. Fecha o olho. Aperta o rosto. Estica tudo. Mexe bem. Faz careta. Faz careta. Pronto. Eu vou colocar uma música aqui, para a gente dançar. Uma dança bem maluca. Tá bom? Uma dança bem maluquinha. A gente vai fazer uma dança bem maluquinha. Para soltar o couro. Dança maluquinha. Vai, eu quero ver vocês dançando. Não liga se tá ficando feio, se tá ficando estranho. Tem que ficar estranho mesmo. Coloca para fora. Solta tudo. Congela. Muito bem. Próximo exercício. A gente vai andar de formas diferentes. Vocês podem me imitar. Começando. A gente vai andar de forma diferente. A gente vai andar de forma diferente. 3 Com Então, essa é a primeira aula de palhaço. Recapitulando, a gente soltou nosso corpo Entendeu mais ou menos Um pouquinho da essência do palhaço A gente soltou os músculos do rosto E aprendeu a caminhar De várias formas diferentes A gente vai continuar com a aula de palhaço Na próxima aula, beijo Tchau